Música Acontece nesta sexta em Humuarama, abertura oficial do Outubro Rosa. O evento vai ser no Centro Cultural Vera Schubert a partir das 7 horas da noite, com a apresentação de corais. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. Neste sábado, a Faísca, Feira Agroecológica de Inclusão Social, Cultura e Artes de Humuarama, apresenta o espetáculo Vozes e Violas. É a partir das 6 horas da tarde. A feira oferece ainda hortaliças, sem agrotóxico e artesanato. É no espaço da Feira do Produtor, ao lado do Bosque Uirapuru. E o CineVip de Humuarama está com dois filmes em cartaz. Pé Pequeno, com sessão às 7h30 da noite, filme dublado. E Deus Não Está Morto, com sessão às 9h15 da noite, filme dublado. Música 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 Música